Olá, pessoal! Vamos começar o nosso momento Libras. Vamos aprender alguns sinais para a gente usar no dia a dia se encontrar um surdo. Esse é o sinal de surdo. Encontrei um surdo e ele me faz esse sinal. Café. Ou surdo faz, por favor, banheiro. Ó, banheiro. Com licença, por favor, são o mesmo sinal. Obrigada de nada. Desculpa. Lembrando que o surdo faz esse sinal. Eu não sei o que é. Na aula passada, nós treinamos um pouquinho do alfabeto manual. Então, café. Caso o surdo solete muito rápido, a gente faz o quê? Calma. De novo. E aí ele vai fazer café. Ou banheiro. O sinal de água. Por favor, água. Água sempre tem movimento. Surdo fez isso. Não sei. Água. A pessoa encontrou com você, fez esse sinal, ele tá sinalizando. Eu sou o surdo, eu sou o surdo. Ok? Vamos treinar? Até a próxima semana.